Sonora Aldenora Chaves, Aldenora da Cunha Neves, né? Aldenora Chaves da Cunha Neves. A senhora já participa do carnaval já tem mais de 10 anos, né? Muitos anos, 14 anos. E a expectativa pra esse ano aí é que venda mais. É, tem melhorado. Tem melhorado nos últimos 3 anos aí? Toda a festa eu tô. É, né? É. Pois é, catarampico, está tudo, cerveja. Tudo. Quando tiver festa eu tô indo. E o carnaval aí do circuito oficial, a senhora tá numa expectativa grande? Ela está tudo completa. Todas as noites vai estar lá? Todas as noites. Olha aí. Todas as noites. Tem que atender bem o cliente, né? É. Esperar o cliente atender bem. Obrigado, viu? Obrigado.